Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à pré-aula da Assembleia de Deus de Camboriú. Eu sou o Presbítero Jefferson e nós estamos juntos trabalhando a lição dos jovens. Nós vamos falar sobre a falta que faz um líder, é a lição de número 5. O nosso texto principal, ele está lá em Juízes, capítulo 21 e 25, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Aqui nós já aprendemos uma grande lição, que quando nós não temos uma liderança, seja ela espiritual ou na nossa vida cotidiana, a tendência é fazermos o que é bom aos nossos olhos. Ou seja, quando não há uma liderança, cada um faz o que é bom para si, cada um faz o que é bom aos seus olhos. E o resultado final disso não é bom, porque cada um tomando uma decisão, o resultado vai ser ruim. Então, que você possa, nessa aula de hoje, aplicar na vida dos jovens e mostrar para eles a importância de uma liderança. O resumo da lição diz, Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Os objetivos da nossa lição, desse capítulo, são três objetivos. O primeiro deles é mostrar como se deu o período dos juízes. O segundo é conscientizar a respeito da falta de um líder. E o terceiro tópico, o terceiro ponto que nós vamos trabalhar, é apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. E o escritor, ele nos traz uma orientação nessa lição, uma orientação pedagógica para que os professores peçam aos seus alunos que citem os nomes de alguns juízes que julgaram os israelitas. E à medida que eles forem falando, você pode ir anotando os nomes e em seguida apresentar os personagens que a lição nos traz. A lição nos traz cinco personagens, cinco juízes que teve sobre a nação de Israel. O primeiro deles, a Bíblia relata sobre Otiniel, que ele foi o primeiro juiz. O segundo, ou a segunda, é Débora, que foi a única mulher juíza cuja a valente liderança encorajou o seu general Baraque a obter uma grande vitória sobre os cananeus que voltaram a aparecer. O terceiro foi Gideão. A lição nos fala sobre Gideão, o hesitante guerreiro cujo crescimento da fé demonstrado pela dispensa do seu exército, onde combateu os midianitas somente com 300 homens. O quarto, a lição vai nos falar sobre Jefté, um páreo que voltou a liderar os israelitas que o rejeitaram a uma grande, porém cara, vitória pessoal. Você pode relatar um pouco da vida de Jefté, o voto que ele fez para com Deus e o que ele teve que fazer para cumprir esse voto, que não foi aceito por Deus. Sansão. Apesar de dotado de grande força física, esse juiz comprovou possuir uma moral fraca e falou em libertar o seu povo. Apesar de ter matado muitos dos seus inimigos, Sansão falhou em libertar o povo. Por quê? Porque a sua moral era fraca. Nós, como líderes, precisamos ter uma moral ilibada. Nós precisamos ter uma conduta cristã. Então, o objetivo dessa lição é falar sobre a falta que faz um líder. E nos dias de hoje, nós temos muitas lideranças dentro das nossas igrejas, e graças a Deus por isso, mas nós temos muita dificuldade em achar líderes novos, porque muitos correm do desafio, muitos acham que é um trabalho muito árduo, e realmente é. Muitos rejeitam a liderança, porque falta preparo, falta investimento na vida deles. Então, a lição vai nos dar algumas características, e você pode trabalhar isso incentivando os seus jovens à liderança. Você tem que mostrar o lado bom de ser um líder, a responsabilidade de ser um líder, e o quão relevante isso é no seu ministério. Você tem que mostrar para os jovens que eles sendo líderes, eles vindo a ser líderes, porque eles são os futuros líderes da nossa igreja, você tem que mostrar para eles a importância de continuar o trabalho de Deus. E um líder influencia os seus jovens, tanto para o bem quanto para o mal. Então, você tem que mostrar para eles, por dentro da Bíblia, a importância de ter um líder fiel a Deus, um líder que segue a Cristo, para que, num futuro muito próximo, eles também exerçam essa liderança. E com o objetivo de ampliar essa reflexão em torno do tema que foi proposto pela lição, e de fazer uma alerta importante, esse capítulo, a lição 5, ela vai se voltar para uma análise sobre os danos da ausência de uma liderança forte e confirmada por Deus. Dito de outra forma, a proposta aqui é avaliar a falta que faz um líder. Objetiva e, resumidamente, nós queremos falar tudo o que um líder cristão tem a oferecer de benefícios e contribuições positivas aos seus liderados. Ficam ausentes quando faltam líderes, o que certamente resultará em grandes prejuízos e retrocessos. Nós precisamos investir, e você tem que mostrar isso por dentro da Bíblia para os jovens, a importância deles em se prepararem para serem líderes, para ter uma liderança embasada em Cristo. E a lição vai estar dividida em três temas. E o primeiro tema é sobre o período dos juízes. Aqui, professor, é importante que você leia o livro de juízes antes de você administrar essa aula para os seus alunos, para que você possa compreender o que aconteceu naqueles dias, o que os juízes faziam naqueles dias. Sem eles, o povo de Israel estava desvirtuado, o povo de Israel não sabia para onde ir, estava atolado em idolatria. Mas quando Deus levantou os juízes para liderar a nação de Israel, a nação passou a caminhar por um caminho do bem. Explicar que ele é um livro histórico, você tem que relatar o que aconteceu nesse livro, mostrar para eles que é um livro histórico do Antigo Testamento, cuja a sua autoria é desconhecida. Deve mostrar para eles que foi um período onde os juízes lideraram a nação de Israel e Deus levantou vários juízes, como nós lemos o nome de alguns aqui, e tem mais alguns juízes que você pode estar passando para os seus liderados para guiar o povo para as batalhas, para guiar o povo no caminho do Senhor, pois eles eram um povo infiel. E a importância de nós termos líderes espirituais, de nós termos alguém que nos leve para o caminho de Cristo, que nos leve a ser fiel a Deus. E a liderança dos juízes, que já deve estar clara, que aqui no texto já está clara, comparando ao período anterior das lideranças, quando teve Moisés e quando teve Josué, o período dos juízes distingue-se em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito ao perfil de liderança vigente. Moisés e Josué tiveram um tipo de liderança, eles tiveram uma liderança mais caracterizada pela sua centralização. Nos juízes, enquanto os juízes foram líderes, deu-se de maneira totalmente individualizada e era fundamentada no carisma de um determinado líder que, com base nisso, cumpriu o seu papel e entrou para a história como uma espécie de herói. Você vê alguns dos juízes, como Sansão é tido como um grande herói, porque ele venceu algumas batalhas contra os filisteus, ele, na sua morte, ele venceu mais filisteus do que em vida. Então, nós, quando for aplicar essa aula, nós devemos mostrar a diferença de liderança de Moisés e Josué para o tipo de liderança que foi na época ou no período dos juízes. Então, o povo de Israel precisava dessa liderança e nós, nos dias de hoje, mais do que nunca, nós precisamos de liderança que nos influencie para o caminho de Cristo. Estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo dias onde não está sendo fácil, não temos influências para os nossos jovens, muitas influências positivas. A maioria das influências hoje que os jovens têm acesso são influências negativas, são de lideranças negativas e nós precisamos mostrar para eles que o caminho, que um líder cristão, que um pastor cristão, que alguém que tenha o DNA do cristianismo, alguém que tenha a cruz de Cristo como o seu único e verdadeiro caminho, esse alguém deve ser o nosso líder, esse alguém deve ser a nossa referência. Então, nós temos que trabalhar isso neles. O tópico 2 vai falar sobre a falta de um líder. Você pode imaginar um mundo sem líderes, você pode imaginar uma igreja sem uma liderança, você pode imaginar aí, pode trazer para a realidade um grupo de jovens sem liderança. Quando não há liderança, isso se torna trágico. Seria uma vida sem a presença de pessoas com capacidade de organizar a lista de prioridades para as nossas ações. Um líder, ele oferece direção em tempos de incertezas. Está passando por dificuldade uma pessoa que tem uma liderança, seja ela espiritual, seja na empresa que trabalha, seja dentro da sua casa, quando você tem alguém que te dá a direção, isso, na hora que você for tomar uma decisão, vai te ajudar muito. Então, líderes, eles servem de referência em circunstâncias que se requer uma tomada de decisão, de coragem em tempos de batalhas árduas e comprometidos com Deus ao ponto de influenciar os seus liderados e até mesmo a sua geração. Uma pessoa, ela pode influenciar uma geração inteira. Nós temos vários exemplos na Bíblia, nós temos vários exemplos no nosso Brasil, no mundo, nós temos aqui na nossa cidade de Camboriú, vários exemplos de lideranças que podem ser seguidas e que são referências. E essas pessoas, elas nos guiam para um caminho de Cristo. Stan Toller, ele elucida cinco qualidades de um líder que são capazes de mostrar a essencialidade de uma liderança espiritual. Os líderes, eles não se importam com quem recebe o crédito porque priorizam o sucesso de trabalho a ser realizado. Dois, eles são dispostos a priorizar o trabalho a ser realizado em detrimento de interesses pessoais. Ou seja, ele está disposto a se sacrificar pelo próximo para que o próximo seja bem direcionado em detrimento do seu próprio bem. Possui um coração disposto a perdoar sempre que necessário. Um líder direcionado por Deus, ele é maduro o suficiente para perdoar quando for necessário. Eles motivam-se pelo sucesso dos seus liderados. A motivação de um líder, de um líder enviado por Deus, de um líder espiritual, é ele ver o sucesso nos seus liderados. Eles são justos ao ponto de não ter dificuldades em oferecer o que os seus liderados realmente merecem pelas qualidades que possuem. Essas características, elas seguem um líder cristão, elas seguem uma liderança espiritual. E tem também algumas causas para a falta de um líder. Nós citamos aqui cinco exemplos que um líder deve ter, que um verdadeiro líder espiritual ele deve ter. E nós agora vamos citar algumas causas para a falta de um líder. A falta de líderes pode ocorrer pela falha de um líder em não se preocupar em preparar e trabalhar um sucessor. Josué não é visto trabalhando em torno desse assunto. Tanto é que quando Josué estava liderando o povo de Israel, diferente de Moisés, que o preparou para assumir a liderança do povo de Israel, Josué não se preocupou em deixar alguém para assumir o povo de Israel, para liderar o povo de Israel após a sua morte. E por isso que o povo de Israel teve muita dificuldade. Então um verdadeiro líder, um bom líder, ele sempre vai se preocupar em deixar um sucessor. E isso nós não podemos trabalhar com medo de alguém tomar o nosso lugar como líderes. Mas nós temos que trabalhar incentivando as pessoas a se tornarem líderes. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus cresce, ela precisa crescer. E ela só vai crescer quando essa corrente, quando essa união for aumentando. Nós temos na Bíblia um exemplo de Moisés, como eu citei. Temos o exemplo de Paulo, que formou vários líderes. Um dos grandes exemplos de Paulo foi o jovem Timóteo. Ele incentivou, ele investiu na vida de Timóteo. Então nós líderes, nós temos que mostrar para os nossos liderados e temos que ensinar eles que vale a pena seguir a Cristo e que vale a pena ser um líder. E nós devemos deixar legados para ele. E os efeitos da falta de um líder, o que ela causa são terríveis. A falta de um líder, ela pode causar uma confusão social e um caos moral. Quando você não tem uma liderança, a tendência é que você siga sempre pelo caminho errado. Você pode ver uma criança, uma criança recém-nascida. Você que é pai, quando a gente tem um filho, se nós não educarmos o filho, a tendência dessa criança é ela ser rebelde, ela ser malcriada, ela ser desobediente, ela fazer tudo o que é errado. Mas quando você, como um pai, como um bom pai, como um líder dentro de casa, você dá direção ao seu filho, por isso que nós educamos, por isso que nós ensinamos e a criança ela vai crescer aprendendo o que é certo, aprendendo o que é errado. Na liderança espiritual, na liderança de uma igreja é a mesma coisa. Se nós não direcionarmos, se nós não nos posicionarmos e não ensinar os nossos jovens a ter esse posicionamento, nós não teremos líderes amanhã. Então nós temos que investir na vida desses líderes, nós temos que investir na vida de pessoas. A solução é nós investirmos nos jovens, eles são as futuras lideranças da igreja, eles são as futuras lideranças da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Nós temos que acreditar nessa geração, nós temos que deixar um legado para eles. E o valor de um legado tem relação com aquilo que alguém deixa para outras pessoas, ou mesmo para gerações, e ele pode ser visto como uma espécie de herança, embora tenha uma relação mais íntima com os valores invisíveis do que com bens materiais. Às vezes não é importante você deixar bens materiais para o seu filho, mas é muito importante você deixar um legado, você deixar algo dentro dele, dentro do coração do seu liderado, dentro do coração do seu filho, para que ele possa, no futuro, que ele possa, a partir daquele momento, ele possa semear na vida de outras pessoas. Um liderado e um líder, quando eles trabalham junto, aquilo que o líder propõe, aquilo que o líder vai deixar de legado, para quem é liderado, ele vai colher muitas sementes, ele vai colher muitos frutos a partir daquela semente plantada no coração de um jovem, no coração de algumas pessoas. Então, invista na vida dos jovens, invista na vida de quem é seu liderado, invista na vida de pessoas, porque você vai ter, vai deixar um legado muito lindo e muito maravilhoso para o reino de Deus, e com isso o reino de Deus só vai crescer. Amém? Que Deus possa abençoar, que você possa ter uma boa aula, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.